E eu durante esses 10 minutos vou compreender a tua raiva para que tu te possas acalmar para voltares a falar passado 10 minutos. Vamos lá, malta. Não venho cá há dois dias, não tenha aparecido no Discord, mas espero que esteja tudo bem. Está tudo bem, Unizinho. Tenho com muita coisa para fazer. Muita coisa mesmo para fazer, como tem sido, tem sido assim um bocadinho caótico. Porém, a coisa gira de hoje é que eu hoje já joguei um bocadinho. Hoje já estive a deschilar um bocadinho no Discord a jogar e daqui a nada quando acabar isto também deve ficar aí até às tantas. Porque amanhã Raquel Manha vai trabalhar e eu vou aproveitar para ficar a dormir. Portanto, hoje é dia de jogar um bocadinho. Já estou a precisar. Está bom de som ou querem que eu aumente? Jimmy's Bar, no androids allowed. Ok, espera lá. Eu estou a jogar com aquele bacano... Eu estou a jogar com aquele fodilhão. O shot ficou um bocado. Feito a secundo. Eia, ficou mesmo. Ficou mesmo comido da cabeça. Até o meu OBS estava bocado agora. Feito. Eu tenho mesmo que arranjar isto. Já me chateia, já me irrita isto. Acontece todos os dias, desculpem. Ok, já cá estou. Bora. Encontra o Ten Anderson. Ten Anderson. R2, analisar. Como é que eu sei quem é que é o Ten Anderson? Tenho que analisar os rostos deles. Ok. E com este gajo é melhor eu não me pôr a perder tempo. Eu ainda não percebi se este jogo é bom para despachar ou não. Não corresponde. Este é o Derek Myers. Fala pouco barulho. Não corresponde. Jimmy Patterson. Registo criminal limpo. Grey. Condução de veículo em estado IBDG. Sob influência de estupefacientes. E substâncias psicotrópicas. Psicotrópicas. Ok. É um drogado. Quem é este aqui? Por que é que eu estou à procura de alguém? Jonathan. O Manuel de Jonathan. Deixa eu lá ver se é este. Edward. King Johan. Vamos deixar analisar aquele. Eu gostava de ver pormenores do jogo, meu. Olhar melhor para o bar. Cá para mim é este gajo. Está com a cabeça baixa. É ele. Cá está ele. Vamos já falar com ele. Oi. Tenente Anderson. Eu chamo Conor. Sou um android enviado pela Cyberlife. Procurei-o na esquadra, mas ninguém sabia onde encontrá-lo. Disseram-me que deveria estar a tomar um copo. Tive sorte e encontrei-o no quinto bar. O que é que foi? O que é que foi? Foi-lhe atribuído um caso no início desta tarde. Um homicídio envolvendo o android da Cyberlife. De acordo com o protocolo, a empresa designou um modelo especializado para ajudar na investigação. Eu não preciso de nenhuma ajuda. Especialmente de um idiota de plástico como tu. Podias ser um bom robôzinho e pôr-te nas putas. Desistir. Lamento, Tenente, mas eu devo insistir. As minhas instruções obrigam-me a acompanhá-lo. Tu sabes onde podes enviar as tuas instruções? Não. Onde? Esquece isso. Olha, penso que devia parar de beber e acompanhar-me. Assim será muito mais fácil para nós os dois. Vou-lhe comprar outra bebida. Sabe uma coisa? Pago-lhe uma última bebida. O que me diz? Como convém ser um bêbado? A mesma coisa. Veste, Jim, isto é que é tecnologia. Serve-me ao duplo. Era a mesma coisa, não era um duplo. Não é? Tu o disseres de homicídio? Como foi o resto de dia para vocês, maltinha? Paciente, vou ser diplomático. As instruções são para acompanhá-lo na cena do crime, Tenente. Ouve, estou-me a cagar para as tuas instruções. Já te disse para esperares. Fecha a puta da boca e espera aqui. Eu não vou esperar aqui. Charles Douglas, para o canal 16. Pode confirmar que se trata de um homicídio? Eu não confirmo nada de nada. Os androides não são permitidos além deste ponto. Está comigo. Ah, que parto de ficar no carro é que não te sigeste. Olha o sonho do Santos, Mika Newman. A sua ordem contradizia as minhas instruções. Tu não pias, não mexes em nada e não te metes à minha frente, certo? Entendi. Sim, estou só o amigo. Viva, Hank! Olá. Já estávamos a começar a pensar que não vinhas. Sim, era esse o plano, até este idiota me encontrar. Então, tu lá arranjaste um androide, ah? Que piada. Só quero saber o que aconteceu. A senhora é da casa o lindos por volta das oito e ele não pagava renda aos meses. Então, ele foi fazer uma visita para ver o que se passava. Foi quando ele encontrou o outro. Eu tenho sempre oé medo que eu tenha que começar a fazer coisas depressa e me deixe desleixar. Jesus! Tenho sempre oé da medo. Ok. Que cheiro! Ainda estava pior antes de abrirmos as janelas. Ih, como ele está, mano. A vítima chama-se Carlos Ortiz. Ele tem um cadastro por roubo e ofensas... ...qualificadas. Segundo os vizinhos, ele era um tipo solitário. Não sei, há maior parte do tempo, quase nunca ninguém o via. Não há impressões digitais, haverá androides envolvidos. Ah, nesse estado, não percebo porquê que chamaram toda a gente a meio da noite. Andava bem para esperar. Um gajo recolhe amostras com a língua. O jogo é bem tranquilo. É mesmo, mas é assim. Não vi o que é que apareceu. Eu diria que já está ali há umas três semanas. Vamos saber mais quando chegar o logista. Está... Sangue, ADN, Carlos Ortiz, data da amostra, 19 dias. Há aqui uma faca de cozinha. Provavelmente a arma do crime. Sinal de entrada forçada? Não. O senhorio disse que a porta estava... A mesma droga com outro bacano malha. Trancada por dentro e que as janelas estavam seladas. Um homicida saiu pelas traseiras. O que sabemos sobre o androide? Não muito. Os vizinhos confirmaram que havia um, mas não estava aqui quando chegámos. Ah, eu vou apanhar a ar. Ponham-se à vontade. Se precisarem, estou lá fora. Deve ser boi-lixado, mas seres polícia e do nada deparares de com estas cenas. Não é, malta? Ele não está a deixar ver o corpo, não estou a perceber porquê. Alô, malia, como é que estás? Malia, malia, miau, bel, bel, perdoe-me, terim, pompongos, pompongos e jogos de xadrez. Estás bem? Vou continuar a ver as pistas. Há aqui mais cenas, ok. Há ali mais cenas. Há aqui o é das cenas. Isto é mesmo para ser uma espécie de filme. A gente encosta-se e descila, não é? Aroaviroses. Chef, deixa-me aqui analisar esta cena, se vai achar. Uma casa das meninas. Portanto, ele frequentava prostitutas, drogava-se. Era um indivíduo que ia às pautas e drogava-se. Isto está bom demais. Nenhuma pessoa escreve assim. Chris, isto foi escrito com sangue fresco na parede. Sangue seco. Sangue da vítima? Estamos há nove dias. Parece. Mano, como é que tu descobres um... Como é que tu fazes uma cena de um crime? Sim, estamos a levar amostras para análise. Há dezenove dias. Há sangue aqui, portanto, eles andaram a batatada. Não é? Roborito. Impressões digitais correspondência na base de dados. Nosso amigo Carlos curtia a grande. Será que os androides andam a matar a malta que malha na droga? Será que é isso? Chris... Quero uma análise completa aos narcóticos. Sexo com androides é oficialmente melhor. Ai, não era uma casa de miúas? Ah, então foi uma androide puta. Foi uma androide puta que se virou contra ele. Não sei quantos... 60 e tal por cento dos homens preferem sexo com androides do que uma mulher verdadeira. Pois, então, claro. A androide passou-se. Good night, Malhozita, good night e arroz de tomate. Como é que vocês estão? Portanto, basicamente é isto, meu. O problema é isto. Estará a ser espiada pelo seu androide. Cada vez mais surgem não sei o que, não sei o que mais. Ok, está bem. Já estou a perceber a cena. O gajo ia às meninas, mas as meninas não eram humanas, eram meninas androides. Falta uma faca aqui, ok, que é a faca que nós vimos ali atrás. Está-se bem. Mais coisas que poder ver. Esta janela, ok. Esta janela não mostra nada. Vamos examinar isto. BMW? Assim. Olha, mais impressões digitais no taco de baseball. De Carlos Ortiz, pesada em roubo e ofensas não sei o que. Ok. Ai, eu tenho estado a esquecer de fazer reconstruir, acho que eu. Reconstrução. Vamos lá reconstruir isto. E Vergente levou uma faca. Ai, o gajo tentou-se defender com taco de baseball, mas levou chinada. Já cumprimenta. Olá, Félix da Bic. Olá, Nino. Ok, portanto foi isto. O gajo levou uma faca, deu-lhe um cacetadão. O gajo ainda levou cacetadas. Obrigado pelo work, Félix. Ok, espera aí, o que é que me falta ver então? O que é que me falta aqui ver? Falta-me ver ainda as coisas lá fora, não é? O que é que há aqui? Aqui não há nada. Ah, aqui pode haver coisas. Escrita obsessiva num chuveiro. É as drogas. R-19, 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 R-19. A ativa religiosa. Não, isto não tem pinta de ter sido um crime religioso. daquelas cenas tipo de bruxarias e afins. Não tem ar disso. Vamos ver o que é que há aqui. Há aqui alguém no enterrado, será? Ele manda-me analisar ali. Pegadas, não pegadas da fuga. Modelo, capa, não sei quanto. A porta estava trancada por dentro. O homicida deve ter saído por aqui. Não encontro pegadas. São mesmo do agente Collin, que são tamanho 45. Isto já foi há semanas. Pode não haver rastros? Não. Este tipo de solo iria reter vestígios. Ninguém vem cá fora desde há muito tempo. O divergente não fugiu por ali. Fugiu pela janela. Bem, gosto bem desta parte de tentar desvendar os crimes. Gosto bem, bem. O divergente saiu pela porta por onde entrou. Quero ver a arma outra vez. Ele não me deixa ver a arma outra vez. Eu não tenho nada para reconstruir relacionado com a arma. Parou, racapinque-se. Ele vem a caminho. Já não deve demorar. Ah, isto foi feito antes ou depois dele estar morto? Fonte, Cyber Life Sans, com letras aqui. Cala de Santos. O gajo está todo esburacado. Portanto, isto foi aqui facadas. Ok, isto foram as facadas. Andou a consumir droga antes de morrer. Não é? Não é? Ok. Mais. As mãos. As importantes digitais também já as vimos há bocadinho. O que é que me falta aqui analisar? Morto. A ele. Depois está bem já saber. Ah, ok. Reconstruir. Era isto que eu queria. Então vamos lá ver. O bacano estava em pé. Ah, ele ainda veio de rastros. A vítima foi esfaqueada ainda na cozinha. Não é? Vieram pela cozinha. Pois, isto aí já tinha eu percebido. Obrigado. O gajo terminou com ele aqui. Mexeste alguma coisa no som? Parece mais baixo do cá há pouco. Não, não mexi em nada. Sim. Não mexi em nada, mas muito mais baixo ou não? Se calhar sou eu que estou tipo mais cansadito e não estou a conseguir falar tão alto. Não. Informa o Ten Anderson. Ok, nós explorámos tudo aquilo que tínhamos a explorar. Portanto, vamos falar com ele. O jogo está bem alto. O jogo também está alto. Já vocês no outro dia me tinham dito isso. Querem que eu vá baixando o jogo até me dizerem quando é que está bom. Assim. Tenente, penso que já percebi o que aconteceu. A sério? Está melhor assim, malta. Eu estou a ouvir. Tudo começou. Na cozinha. Na cozinha. Não, eu devia ter dito na casa de banho. Temos aqui sinais óbvios de uma luta. A questão é o que aconteceu ao certo aqui. Penso que a vítima atacou o androide. A vítima atacou com um bastão? Com o bastão. Sim, isso bate com as provas recolhidas. Continua. O androide desfaqueou a vítima. O androide atirou um bocadinho. O androide desfaqueou a vítima. Ok. Então o androide estava a tentar defender-se. Era? Ok. O que aconteceu depois? A vítima fugiu para... Está melhor o som? A vítima fugiu para a sala de estar. A sala de estar. Consigo. Consigo baixar o jogo. Já baixei agora. Agora baixei mesmo significativamente. E ele tentou afastar-se do androide. Está bem. Isso confere. O androide assassinou a vítima. Consigo. Com a faca. Espera aí. Deixa só terminar esta cena. A gente já ajusta numa altura mais parada do jogo. Ok. Já ajusta o som. Está bem? Agora está muito baixo. Mas isso não nos diz para onde o androide foi. Vamos dar um hitback. Eu vou olhar. Se puder ficar pelo bastão. E perdeu algum tiro. Perdeu o quê? Tiro. Chamam-lhe sangue azul. É o fluido que alimenta os biocomponentes dos androides. Evapora-se após algumas horas e torna-se invisível ao olhar. Mas a voz está ok agora? Mas a voz está ok agora? Mas a voz está ok agora? Não é só que ainda consegues vê-lo, não? Correto. Procura vestígios de sangue azul. Ok. Esperem lá. Vamos só fazer uma coisa. Opções. Opções. Áudio. Apenas disponível no menu principal. Deixem acabar esta cena. Está bem? Deixem acabar esta cena. Já baixo um bocadinho a música. Jorge Mendy e Calado Vibes. Oh, man. Vamos começar por aqui. Se é aqui que a gente acha que isto começou. Temos aqui vestígios de sangue azul para carassas no chão. Não é? Vamos começar por aqui. Ó, oé da sangue azul, ó. Nos vai levar até àquele armário. Não me digas que o armário... Foi usado a uma escada. Ah! Não tinha percebido esta cena. Vamos abrir aqui isto. Abre. Ok. Agora vês lá em cima. É a mesma música. Got it? Ok. Agora vamos para ele estar lá em cima. Cá está. Queres ver que o Android ainda está metido no sótão? Encontra algo para trepar. A tua prima? Não? Está aqui esta cadeira já. Será que dá? Não. Como é que eu vou encontrar algo para trepar, meu? Não estou a ver como é que é que eu faço isto. Peraí, o Android também esteve ali, aqui também. O Android também esteve aqui nesta cena. Encontra algo para trepar, ou seja, encontro algo para me fazer chegar ali em cima. Era esta cadeira. Estava ótimo. Mas eu não posso mexer em cenas do crime. Ah, bom. Ok. Ei, ei, ei. Mas o que estás a fazer com a cadeira? Chuch. Cala-me. Segue o meu conselho. Segue o meu conselho. Oh, a bofia. Anda aqui comigo. Está chovando. Anda aqui o que é que eu vou fazer. Ele vai purificar uma coisa. Vou meter aqui a cadeira. Estás a ver? E agora vou meter um pezinho assim. E depois vou meter o outro. Bem, e vamos dar aqui com o Android aqui em cima todo no lua a dançar o helicóptero. Queres ver? A polícia já aqui esteve nesta casa e ainda não foi capaz de limpar, fazer o clear a todos os espaços da casa. Isto é gravíssimo. Tambada de incompetente. O Android está ali ao fundo. Olha ali. Ele está ali à direita. Já o vi. Já o tupei. Ele está ali à direita. Está ali. Eu já o vi. Anda. Anda com isso. Aqui é só uma estátua. Já sabia. Achas que achas que metes medo de alguém. Eu não sou o crazy. Se fosse o crazy já estava a chorar. Ai, que susto. Eles fazem muito mal. Isto é trabalho de polícia tuca. De certeza absoluta. De certeza absoluta. Os gajos não fazem nada. Oh meu, vai logo ali. Se eu já o vi. Tu também já o viste. Tu és um Android. Olha aí. Olha para frente. Vês? Fala com ele. Grande joguinho. Nunca joguei, meu. Primeira vez mesmo. Fala com o Android. O Android está magoado. Deve estar assustado. É tipo um gato assustado. Com medo do dono. Que estava drogado e bateu-lhe. Vai estar com as luzes vermelhas ou o quê? Eu só estava a defender-me. Não é o mesmo bacana do outro, pai, não? Ele estava quase a matar-me. Eu peço-te por tudo. Não os avises. Conor, mas que merda é que se passa aí em cima? Está aqui, tenente. Não me deixou tomar a decisão. Chris, Ben, venham para aqui já. Agora! Se o jogo me desse a opção, se eu denunciava ou não, eu acho que eu não denunciava. Olha a quantidade de ramificações desta cena, meu. Ok, eu podia não o ter encontrado? Será que eu podia não o ter encontrado? Ok, está feito. Vamos. Agora, eu não quero fazer continuar. Eu quero, tipo... Aliás, eu tenho que fazer continuar, mas vou voltar ao menu menu. 8 second. Vamos aqui ao menu princípio. Não é isto, não é isto. Vamos andar para trás. Vamos aqui ao menu principal. Opa, forro! Vamos aqui ao menu principalzito. Vamos fazer confirmar. Porque este progresso aqui deve ter sido gravado, certo? É isso. Se isso não foi gravado, eu fico maluco. Olá, Crazy! Como é que estás? Ainda agora, estava a falar aqui de ti. A dizer que há aqui uma sequência. Aposto que te assustaste no sótão. Não te assustaste no sótão? Estava mesmo, mesmo, mesmo agora. Acabei de dar bullying. É que acabei de dar bullying, meu. Olha, eu não tenho opções de volume, malta. Oh pessoal, eu não tenho opções de volume para baixar a música. Só um segundinho, só um segundinho, Raiders. Dê-me só um bocadinho. É a música do jogo que está muito alta, percebes? Queria tentar baixar um bocadinho a música do jogo. Filipino, boa noite! Sofia Loureiro, Raidi, Crazy! O que é que estiveste a fazer? Ainda estavas no Fortnite, agora... Desculpa lá, eu não te fiquei a ver que eu tive que ir a tratar de uma série de coisas. Crazy Zito, muito obrigado por trazeres aqui os teus 38 maluquitos. Um grande, 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 grande abracinho para ti, espero que te deixas bem. E diz-me uma coisa, tu quando jogaste este jogo, assustaste-te na parte do sótão, do crime, do assassinato, tiveste as gabzingas e bizongas, ganhaste algum? O Crazy nem sequer foi ao sótão, às tantas, nem sequer foi ao sótão, bem visto. Lembras-te de alguma coisa? Adoro este jogo, Mazirinha, o jogo é brutalíssimo, é fantástico, eu não sei como é que eu andei tanto tempo sem o jogar, andei a adiá-lo, 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 até que decidi trazê-lo assim para umas streams de noite para jogar com calma, porque eu acho que este jogo é muito giro, assim, encostado e a desfrutar dele. Portanto, estamos aqui num modo stream noturna, quase como se estivéssemos a ver uma série juntos, a chilar, a desfrutar do joguito. Vou falando com vocês, vou jogando, vou falando, vou jogando, assim como é que a calminha. Para ti está só meio alta. Ah, ai, maluco, boa piada, minha cara, muito bem, muito bem. Boa noite, santinhos, e boa noite, Maninho Ferreira, como é que vocês estão? Já não me lembro, mas lembrei-me de alguns sustos, sim. És um desgraçado, és burro, és como só jogaste este jogo agora. Opa, porque tenho uma vida, sabes, tenho uma vida que não me permitiu jogar isto ainda. Deixa-me só ver aqui os extras, o que é que eu posso fazer? Não, não tenho nada para mexer, eu tenho é bónus. O que é que é isto? Ah, ok, isto é para eu poder comprar cenas customizáveis, não é nada demais. O que é que eu quero isto? Quero comprar isto, e agora? O que é que isto me faz? Ah, comprei este customizável. E agora tenho um background, é isso? Deve ser para poder meter na Playstation, certo? Já. Oh, isto é mais fotografia, isto é mesmo fotografia dele, dos atores, não é? É pá, eu não quero ver isto, que ainda apanho aqui algum easter egg sem querer, e depois fico a dar overthink. Vamos continuar, vamos continuar. Estela. O que é, não estava a dar, desculpa. O lega meteu, boa, boa. Nikita, olá, tudo bem? Fumas até à noite? Eu fumo o dia todo, enquanto estou acordado. Não é Nikita, tem que ser. Obrigado, Ninho, muito obrigado. Vamos continuar então. Estamos na casa do pai abusador agora. São 21 horas. Eu não quero matar ninguém, quero tentar fazer sobreviver as personagens todas do jogo. Todas as personagens da história são para sobreviver. Ia, 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 a caminho. Ia, ia, traduzido com um i, mano, a sério. Serve a refeição, vamos servir a refeição. Vamos pegar nisto. Ok, bolonhesa, bolonhesa é bom, foi meu jantar ontem. Acho que foi meu jantar ontem. Não havia muitas coisas na cozinha, eu fiz o que pude. Amanhã já vou às compras, tá? Acende a luz. Nem para acender a luz, eles fazem. Serve a alícia e o todo. Já estão servidos, meu. Ok, vamos dar água. Cada um deles. Primeiro a menina. Perdi o emprego para os androides. E estás a ser servido por um androide. Então, bolonho, preciso de alguém para cuidar desta pola de casa. Olá, amarelo. O que fiz eu? Mano, um homem a cordeiro já está a reclamar. Vou contratar a merda de um androide. Que anedota. Guarda novas instruções. Olá, Diago. Claro que os androides são a puta da maravilha. Gruto. Eles nunca falham, nunca se cansam, nunca estão tristes. São tão perfeitos que me arruinaram a puta da vida. Mas eu percebo a revolta dele. É compreensível. Mas viver num ambiente deste deve ser uma coisa. Não é a vida que sonhavas, hã? Deves pensar que isto é fácil. Acho que pensas que a culpa é minha de vivermos neste pardeiro. Que tenho culpa da tua mãe ter fugido. Ai, a mãe fugiu e não morreu. Devias deixar de tomar drogas, Todd. Às vezes deixas-me muito assustada, Todd. Ah, ele já era drogado, ok. A puta de merda fugiu sem dizer nada. E deixou a filha. A puta de merda fugiu de casa com o cabrão de um contapolista. A culpa disto é tua. Papá, não. A culpa disto é toda tua. Volta já aqui. Eu pensava que ele estava com uma espécie de luto, que a mulher tinha morrido, ou assim. Volta já para aqui agora. Mas tenta até com o Mila, não sei se o jogo vai deixar. Vigas aí. Tu nem tentavas a mexer. Ou levas mais que da última vez. A puta fugiu sem dizer nada. Vou esperar que ele adormeça. Ele vai adormecer. Ele vai se drogar e vai adormecer. Eu podia ter uma família, mas não. Ela ao menos quis saber como é que eu me sentia. Eu fiz tudo o que pude para fazer feliz, mas não foi o suficiente. Não era bom que chegue para ela. Não vi o erro de tradução. Estava atento ao ouvido. Estou com dúvidas se me quer mexer ou não. Estou com dúvidas se me quer mexer ou não. Eu tenho de mostrar respeito. Já sei o que vou fazer. Alice, o papá está furioso. Tu mereces aprender uma boa lição. Uma lição das... Não. Aqui já não autorizo. Aqui já não autorizo. Aqui já quero entrever. Aqui já quero fazer... Aqui já me quero mexer. Anda, caraças! Anda, meu! Eu quebrei o sistema. Agora sou um Android com vontade própria. Protege a Alice. Ah, mas com certeza. Eu queria perceber o que é que ia desenrolar a história, meu. Então... Para lá, para lá, para lá. Para lá, para lá. Para lá, para lá. Para lá, para lá. Anda, sobe logo, meu! Sobe, Thread! Onde está? A miúda está aqui neste quarto. Não, isto é o quarto dele. A arma! A arma! A arma! Ae! Clever one! Eu sou muito inteligente. Eu sou muito inteligente. Eu sou muito inteligente. Eu sou muito inteligente. A culpa é tu! A culpa é tu! É para o teu próprio empenho, Alice. Para! Deixa-a em paz. Mas o que é que está a fazer? Assumente inteligente. Larga já a arma e sai já daqui para fora. É a minha ordem! Não. Quero que eu deixe em paz. Se quiseres. O que é isso de quereres? O que é que vais fazer? Queres dar um tiro, é isso? Vais matar um humano? Aqui. Parece que tu tens um problema. Acho que temos de resolver isso. Cuidado, cara! Anda aqui, puta! Para, pai! Não me aguente! A janela, a janela dava para saltar. Deixa em paz! Solte o dono! Faz o que te digo! Espetou-lhe com o cinto. Não, mas não ia morrer logo. Ok, dei-lhe um tiro. Eu não vi a pistola. Eu pensei que ela foi pegar no cinto. Eu estava bem atento à envolvência. Eu não foquei. Não percebi se ele tinha pecado na pistola. Eu não devia fugir, meu. Eu não devia fugir. Eu vou me ter em problemas. Então, abre! 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 Guys! O que é que isto vai dar, meu? O que é que isto vai dar, meu? Abre! E agora? Ela está a processar. Mas eu não quis matar, meu. Eu não quis matar. Eu o joguei da forma que eu acho que tinha que jogar. Não me arrependo de nada. Não vejo de que forma é que eu podia ter feito as coisas melhor. Eu não falhei nenhuma quick action. Não é? Estou a curtir. Estou a gostar muito do jogo. O jogo é super zenzinho, meu. É super de chill. A cara disparou sobre o tod. Pronto. Mas nós ainda aqui tínhamos muita coisa, olha. Nós ainda aqui tínhamos... Uh! E a quantidade de ações! What? A quantidade de coisas que isto podia ter dado aqui. Vamos cuscar. Olá! Espera! Boa noite! Obrigado! Boa noite! Gente linda! Cheguei a tempo de ver ela agarrar num cinto e dar um tiro com ele. Espera! É do caraças, meu. Boa noite! Gente linda! Cheguei a tempo de ver ela agarrar num cinto e dar um tiro com ele. Não pareceu que ela agarrou num cinto. Não pareceu que ela agarrou num cinto. Eu pensava que ela tinha ido agarrar o cinto. Mas vale ter um Mac Android se ela dão problemas. É, é. Dão dão. Dão dão. Dão dão. Eu disse logo. Tinhas de ser uma besta para o deixar fazer o que ia fazer. Não, não. Eu não ia deixar ele bater. Eu não ia deixar ele bater na miúda. Agora, eu estava ali sob controlo. As escadas estavam à minha frente. Ele diz-me para eu estar quieto. O que é que eu pensei que ia acontecer no jogo? O que é que eu pensei, malta? Eu pensei assim. O bacano vai se drogar. Vai sentar no sofá. Vai adormecer. E eu vou fazer conforto à miúda. Vou melhorar a minha relação emocional com a miúda. Foi o que eu pensei. Eu nunca pensei que este arco de história com este bacano fosse desenvolver já para uma coisa tão agressiva. Porque isto é a segunda vez que eu estou nesta casa a jogar. Portanto, entrou logo. Desenvolveu muito rápido. Não estava a contar com isso. Anyways, o jantar estava pronto. Servimos. Fizemos tudo. Depois, aguardámos. Se eu não quebrasse a programação, a cena tinha acabado aqui logo. Mas eu quebrei a programação. Eu tornei-me um divergente. E depois, logo aqui, eu podia ter feito várias coisas. Que acabavam por resultar em alguma cena com ele. Mas depois fui ao piso superior. E em vez de me meter a ver porcarias. Né? Isto iria dar aqui em muita coisa. Com certeza eu salvava. A forma de eu salvar devia ter sido a ir logo. Mas volto a dizer. Eu acho que fiz aquilo que tinha a fazer. Apanhei a arma que a gente tinha visto da outra vez. Ameaçámos. Defendemos. A cara matou o Todd. Ah, espera lá. Eu podia não ter aberto a porta. Espera. Não estou a perceber. Chegar a Alice depois do Todd. Ameaçar com a arma. Defender a Alice. A cara matou o Todd. Abrir a porta da frente. Eu podia não ter aberto a porta da frente. É isso? Eu não pensei que eu podia não ter aberto a porta. Porque eu por mim eu não fugia. Eu ficava lá. Tipo chamava as autoridades. Eu chamava as autoridades. Eu se soubesse o que sei agora. Eu tinha ficado na casa. Tipo vinha a polícia. Eu tornei-me um divergente. Mas tinha a miúda como testemunha. Né? E estava tudo bem. Acho eu. Depois o Android. Deve jogar com o Android. Lá está. Era isso que eu fazia. Eu com o Android não abria a porta. Eu ficava ali. E explicava a situação. A saída correta era dar-nos as drogas à miúda. A saída correta era dar-nos as drogas à miúda. Se bem que o jogo está-me aqui a dizer que eu que matei o gajo. Portanto. Eu ainda deixava aqui. Em aberto. A ideia de que ele não morreu. Ok? Como Android. Ia ser abatido. Ia ser formatado. Mas está tudo bem. Salvei a criança. Eu não me importo de ser formatado como Android. Eu só o queria era não ter morto. Só queria não o ter morto. A realidade é essa. A escolha determinante que eu fiz foi qual? Foi ter pegado na arma. Ok. Eu não o matava se eu não tivesse ido buscar a arma. A escolha determinante que isto me está a dizer aqui foi a cena de eu ter pegado na arma. Eu acho que cumpri as diretrizes certas. Vamos continuar. Vamos ver. Eu gostei da decisão que tomei. Gostei do caminho que seguiu. E gostei do que é que aconteceu. Se bem que dar droga à miúda era capaz de ser mais curioso. Enquanto máquina, como achas que eras tratado sendo uma máquina que se revoltou e tomou decisões? Está tudo bem. Salvei uma vida. Novamente. Salvei uma vida. E dei cabo de uma pessoa abusiva. Mas dei cabo da pessoa abusiva depois de ter tentado não matar N vezes. De só tentar desviar dele. Não ataquei uma única vez. Ele não tem uma única marca de dano que eu lhe tenha dado. Portanto, aquilo que eu faria, eu fui sempre na defensiva. Eu fui sempre defensivo. Ele foi constante agressor, 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 agressor. Ele morreu por acidente. Porque eu até tenho a sensação que eu fui buscar o cinto e não a arma. Até a sensação de que eu tinha pegado no cinto e não na arma. Portanto, eu não tenho a culpa. Eu sou um androide inocente. E nada me deveria acontecer. Portanto, eu como estou de consciência tranquila, ficava dentro da casa e esperava. As armas não matam pessoas. Os androides sim. Ah, quietinho eles esperam. Obrigado. Olá, perfeita normal. Boa noite. Obrigado. As armas não matam pessoas. Os androides sim. Se és um androide não vais ficar ok para ser formatado. I guess. Ah pá, pois não sei. Não sei. Essa parte aí já é uma parte de decisão de consciência. O androide tem a consciência de que é formatado. Não tem. Ele tem. Esta aqui sabia que já tinha sido formatada. Porque ele já lhe disse que levava mais do que da outra vez. Né? Já tínhamos visto a imagem da miúda dele a matar o androide. E portanto, se o androide até tem essa consciência, o androide não queria morrer outra vez. E se calhar prefere ser formatado a ser espancado. Quer dizer, não sei. O androide não tem sentimentos e isso não é importante. A parte gira deste jogo é essa. Está-se a supor a moralidade do androide. Já, já, já. Eu gosto desta parte de debate. Gosto de tentar tirar estas conclusões. E gosto de ver o vosso ponto de vista e tentar contra-argumentar. Defendendo a minha tomada de decisões. E pensar o que é que poderia ter feito de melhor ou de pior. É isto que eu gosto neste tipo de jogos. É estes momentos que para mim são brutais. É muito giro. Eu acho que a tua foi boa. A minha escolha foi boa. Eu acho que a minha escolha foi boa. Só não sairia de casa. Sabendo agora que tinha a possibilidade de não sair de casa. Eu não sairia de casa. Seria aquilo que eu faria. Outra coisa importante. Quando tens essas quick actions. Podes também decidir não fazer. Neste caso podias não ter ido apanhar a arma. Eu pensava que era o cinto. Mesmo juro por tudo que eu pensava que era o cinto. Tanto que eu até disse. Ela matou o como. Eu não percebi o tiro nem nada. Eu pensava que era o cinto malta. Não dá para refazer isto. Deverá dar para refazer. Eu não vou refazer nada para já. Mas de certeza absoluta que dá. Mike. Ou então não dá. E o jogo força-te a fazeres várias rejogabilidades. Que é para render bem o dinheiro que tu gastaste no jogo. Por isso é que eu gosto mais de ver este tipo de jogos do que jogar. É giro. Torna-se muito interessante. Mike. Como é que tu estás? Um grande abraço. Espero que esteja tudo bem contigo. Para ser sincero. Acho que não foi a tua melhor escolha. Mas isso é a tua. Por isso adianto. Claro. Mas o que é que tu farias Inês? Já agora para continuarmos. Para percebermos o debate. O que é que tu farias? Qual é que seria a tua reação? Um bom androide matava a miúda e dizia ao dono. Pronto. Já não tens de te cansar a bater-lhe. Eles põe-te balões e eles saem. Um bom androide matava a miúda e dizia ao dono. Pronto. Já não tens de cansar a bater-lhe. Acabava-se o trauma dele. Tinhas de salvar logo a miúda. Ok. Ok. Eu já estou a perceber. Já me estou a lembrar de uma situação. Eu estou-me a lembrar de uma situação. A forma mais correta. Vocês lembram-se quando nós limparmos o quarto da miúda? Na quarta-feira à noite. Nós limpámos o quarto da miúda. E ela espreitou pela janela e viu uma saída para apanhar o autocarro. Lembram-se? Então se eu tivesse ido logo. Eu tinha ido logo. Eu abria a janela. Eu pegava na miúda. Nós fugíamos do pai agressor. Nós fugíamos as duas. E o pai não fazia nada. E o pai ficava vivo. É capaz de ser essa a timeline. Muito possivelmente era essa a timeline. No entanto. Lá está. Eu volto a dizer. Eu não me mexi logo. Para perceber onde é que o jogo ia chegar. Eu não quis tomar a minha decisão precipitada. Eu tinha que aguardar. Eu não sabia se ele ia bater na miúda. A miúda fugiu lá para cima. Porque levou uma lambada. Então aí o que é que eu faço mais? Não te esqueças que não deixa de ser um homicídio. Mas uma coisa é um homicídio. Um homicídio ponderado. Outra coisa é um homicídio involuntário. Ou em defesa. Ou em legítima defesa. Eu gosto que é um caminho diferente dos que eu já vi. E há. Eu. Malta. Eu acho que. Foi crucial. Esperar para ver o que é que o jogo tinha para dar. Esperar o que é que o jogo tinha para dar. Quando. Porque. Epá. Vamos lá ver uma coisa. O pai é abusivo. É verdade. Mas o pai só lhe deu uma chapada. O pai só lhe deu uma chapada. E a miúda foi para o quarto. Depois o pai ficou ali aos berros. Eu não tinha a noção. Eu não tinha a noção. Que o pai ia descambar desta forma. Justificado. Mas violou as diretrizes. Não tem salvação. Então. Qualquer coisa que eu fizesse. Era violar as diretrizes. Se eu seguisse as minhas diretrizes. Diretrizes de android. Eu tinha ficado ali parado na sala o tempo todo. Não é? E a dar em quê? Eu ficava ali o nível todo. Porque ele mandou-me ficar parado. Não sei. Epá. Curioso. É muito curioso. Gosto muito destes debates. A minha defesa. Sou um android. Sim. Eu estou a incorporar a personagem. Eu estou a incorporar a personagem. Estás bem? Estou. Porquê? Há todo um antes que vemos o pai a ser abusivo verbalmente. Verbalmente e fisicamente. E já tinha destruído. Eu como android. Parece que estás com voz de choro. Não. É voz cansada. É voz cansada Rita. Isto tem sido muita conversa. Muita cena. Então estou a ficar com a voz um bocadinho meia rouca. Mas estou bem. Sim. Não te preocupes. Obrigado. Obrigado por estar a perguntar. Se assim for falhaste com um android. Um já foi. Ok. Vamos continuar. Vamos a outro. Vamos continuar. Vamos ver o que é que isto está agora. Bora lá. Bora lá. Agora estamos na casa do pintor. Do artista. Mas foi muito rápido. Eu estava à espera demais. Ela foi de longe a festa mais chata onde já fui nos últimos 25 anos. Sempre que vou a uma coisa destas pergunto-me. Mas que raio é que estou eu a fazer aqui? Detesto as festas sociais. E todos os graxistas que andam por lá. Obrigado. Obrigado. Espera mais uma vez. É uma oportunidade para quem adora as suas obras de o conhecer. É. Estão todos a borrifar-se para a arte. Só quero saber quanto dinheiro se pode ganhar com ela. Eu gosto disto. Beber álcool não é boa ideia, meu. Whisky simples, como sempre? Como sempre. Ok. Mas você sabe o que o doutor diria. Ele pode ir cagar à mata. Já tenho idade para escolher a minha medicação. Eu vou servi-lo. Na mesma. Como sempre. Se ele diz como sempre é porque é uma coisa já recorrente que eles fazem. Né? Foste tu que deixaste dentro do estúdio ligado? Não. Não, não, não deixei não. Está cá o filho do ligado. Chama a polícia. Vou chamar a polícia? Daqui é o androide de Carl Manfred. Avenida Lafayette 8941. Regressámos a casa e as luzes estão acesas. E a dar líquida morada. É possível bater intrusos. Vai andar para trocar a caminho. Vamos ver o que se passa. Não. Não. Não vamos não. Não vamos não. Não vamos não. Não vamos ver o que se passa, né? Vamos esperar que a polícia chegue. A tradução está gira. Está sem tabus na linguagem, né? Eu tenho mesmo que ir ver. Olha lá. Bebe o teu whiskyzinho. Não. O jogo força-me a ir. O jogo força-me a ir. O jogo força-me a ir. Eu também vou contigo. Não. Eu vou. Eu vou eu. Tu ficas aí. Eu vou lá eu ver. Espera aí. Ok. Está cá o miúdo. Leo. Oh. Olhem quem é ele. O brinquedo do meu pai. Leo. O que se passa? Recusas-te a ajudar-me ou ajudo-me sozinho. Nem acredito que as pessoas te pagam por esta merda. Não toques. Olha. Isto vai ser tudo meu mais tarde ou mais cedo. Pensa nisto como pagamento antecipado de herança. Marcas afasta o Leo daqui. Tira-o daqui para fora. Ok. Vamos ordenar. Leo, não dificultes as coisas. Marcas, ouve o teu pai. Tu tens de ir. Já. Estás sempre dizendo para eu me ir embora. O que se passa, pai? Não sou bom que chegue para ti. Não sou perfeito como esta merda aqui. Já chega. Para fora. E já. Esta coisa é tão especial porquê, hein? Tem o quê mais do que eu? Deixam em paz. Anda lá. Quero ver o que fazes. Marcas. Não te defendas. Estás a ouvir? Não faças nada. Anda lá, abate-me. Estás à espera do quê? Pensas que és um homem? Age como tal. Chega. O homem vai ter um ataque cardíaco. Chega, Leo. Chega. Estás com medo de responder, meu filho da puta? Não vou fazer nada. O gajo obriga-me a carregar. Não, está a passar o tempo. Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. A barrinha azul está a crescer. Portanto, vamos esperar. O jogo quer-me lixar, mas eu vou lixar o jogo. Consigo só olhar à volta? Não, não consigo olhar à volta. Eu acho que a barra não está a mexer, malta. A barra está a mexer. Esta música de fundo dá uma ansiedade. Eu quero só perceber se a barra está a mexer. Eu acho que a barra não está a mexer, malta. Já, a barra não está a mexer. Está só a abanar, mas ela não está a encolher. Pois não? Eu estou a tentar perceber se ela está a encolher. Que é para eu perceber que decisão é que eu tomo. Ela não está a encolher. Ela não está. Não te ofendas. Já, já, eu tenho que... Eu vou pensar que ia dar a volta ao jogo. Eu devia ter a opção de errar. Eu estou a tentar fazer tudo o que é o oposto que ele me está a dizer. Vai ter que ser. Ele vai ter que louvar um castadão. Eu vou me tornar um diferente. Eu não queria. Oh, claro, é verdade. Esqueci-me. Tu não és uma pessoa. Não passas de um monte de plástico de merda. Não, Leo. Deixou em paz. Escuta bem. Eu vou acabar contigo. Depois serei só eu e meu pai. Eu vou desfazer-te em bocados e ninguém quer saber. Tu sabes porquê? Porque não vales nada. Estás a ouvir-me? Não és nada. Mano, o homem... Foca no homem. Oh pá. Não estou satisfeito com estas tomadas de decisão. Não. 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 Humanos. São máquinas frágeis. Carl. Aguente, ok? Por favor, aguente. Aguente. Ele está a estudar-se. Não deixe que ninguém te diga quem tu és. Não pode. Não. Não. Pai. Não. Por favor. A culpa disto é só tua. Se não fosses tu, isto nunca teria acontecido. Não. Não faças nada. Não vou fazer nada. Não quero fazer nada. O androide. Foi o androide. Foi o androide. Foi o androide. Ora, olá. Pitar-me. Boa noite. O que é que eu podia ter feito, mano? Porra, o jogo come uma cabeça toda. Então olhem lá. A tomada de decisões que eu tenho aqui para tomar. Era não verificar o estúdio. Não verificar o estúdio não mudava absolutamente nada. E iríamos acabar por confrontar o Leo. Né? Obedecer ao Carl. Se eu não obedecesse. Ia dar no quê? Eu estou só a tentar ser um androide, meu. Eu estou a tentar ser aquilo que eu seria. Se fosse um androide eu tentava obedecer ao máximo. E só se visse um perigo de vida é que eu reagiria, porra. O que você achaste? O que se passou antes de apanhares da faca? Quanto tempo passaste no sótão? Estou. Ara ou sericata, boa noite. Quanto tempo passaste a fugir? Foi uma boa decisão. Epá, não sei se foi. Agora já não sei se foi. Foda-se. Vamos embora daqui. Eu estou a mil. Eu estou neste nível mas ainda estou a pensar no anterior. E no outro? Já estou a ficar a mil já. Minha cabeça já não está a funcionar. Estamos a perder tempo a interrogar uma máquina. Não vamos arrancar de nada. Vou lá e eu com um androide. Boa noite, Dark Angel. Os androides não sentem dor. Isso só iria danificá-lo. E não obteria informações. Os divergentes também têm tendência para se autodestruírem em si. Pausa aqui. Pausa aqui. Há aqui duas coisas que não estão a bater certo. Primeiro. Os androides não sentem dor. Segundo. Segundo. Quando o androide há bocadinho levou o soco, ele fez cara de dor e encolheu-se tipo assim. Tipo... Certo? O androide levou um soco e fez dor. Além disso, aquele androide chorou quando o outro bacana morreu. Mas nós estamos a falar de androides, estamos a falar do quê? Sempre que o androide se torna divergente, ele quebrou a barreira da sobrevivência. Ele passa a ter um comportamento humano. Passa a ter emoções e sentimentos. Quem é disso que não sentem? Estou a supor. Acabou de dizer. Acabou de dizer. Este androide polícia acabou de dizer ao outro polícia que os androides não sentem dor. Por isso é que eu estou a dizer. Que não faz sentido. Lembra-te da cena da cara. A cena da cara não vi nada de dor. Não vi nada de por aí além. Isto é o que ele diz ao polícia. Um androide normal não sente. Um divergente passa a ter sentimentos. Estes um androide. O jogo é todo sobre a emancipação da inteligência artificial. Se calhar estão a fazer distinção de androides e divergentes. Ok. Nunca viste nenhum filme sobre androides. Tendo o controlo. Certo. Claro. Agora eu tenho que perceber a narrativa deste jogo. A narrativa deste jogo está-me a ensinar que o androide quando se torna divergente... Basicamente a interrupção que eu fiz foi para tirarmos a seguinte conclusão. O androide quando se torna divergente quase que fica humano. Fica com emoções humanas, com comportamentos humanos, com sentimentos humanos. E até a dor pode sentir. É isso. Vamos tentar perceber. Vamos tentar perceber. Vamos continuar. Vamos continuar. Eu acho que o jogo nos quer levar a esse raciocínio maluco. O que seria? Cá por mim já estou por tudo. Anda lá. O suspeito é todo teu. Ok. Vamos entrevistar a nós o androide. Metemos-lhe uma disquete com vírus e está feito. Ela. Já está. Já está. Já está. Obrigado. Se tu fizeste ela quando eu estou com a câmara em cima, vocês baixam uma câmara. Sabiam? Mandam-me para a posição original. Ok. Vamos lá. Obtenha a confissão. Que caralho é que ele está a fazer? Não esquecer que eu posso. Eu acho que este gajo é também inocente. Este androide é também inocente. Eu estou com essa premissa. O jogo está a ensinar-te que tens de matar humanos tal como o cão de Pavlov. Estás a dar todas à caixa. Espera. Estás a dar-lhe todas. Olá Ipno. Boa noite. Ok. Vamos primeiro analisá-lo. Analisar é bacana. Aqui. Sinais de instabilidade no software. Probabilidade de autodestruição baixa. Ok. Ah, ele pode se autodestruir se eu apertar muito com ele. Queres tu ver? Isto é o modelo e a propriedade. Ok. Só um bocadinho. Olá Sra. Madoved. Como estás tu? Como está o pequenino João Pedro? Como está o Sr. Madoved. Sangue do outro. Que prova que ele esteve lá e foi ele. Marcas de queimaduras. Ok. Maus tratos por parte lá do outro. Do outro. Bacano, não é? Exatamente. Marcas de queimaduras é algo curioso. Dano não crítico nível 2 causadas por um bastão de beisebol. Ok. Ok. Então vá. Vamos interrogá-lo, mas vamos ser amigos dele. Eu sou um androide. Eu sei que ele é inocente. Atinge um nível de stress adequado à confissão. Ferimentos. Vamos começar por... Não. Vamos começar por tratá-lo pelo... Não. Ferimentos. Vamos começar por falar dos ferimentos. Estás danificado. Foi o teu dono que fez isso? Ele bateu-te? Ok. Tenho que chegar àquele nível de stress. Vamos lhe mostrar as coisas. Vamos falar lá no nome dele. Eu chamo-me Connor. O meu nome. Então e tu? Qual é o teu nome? É, abaixei. Ok. Eu quero lhe criar stress. Então eu vou já culpá-lo para lhe criar stress. Estás acusado de homicídio. Estás acusado de homicídio. Tu sabes que não podes atentar à vida humana em nenhuma circunstância. Tens alguma coisa a dizer em tua defesa? Já subiu. Já subiu. Se tu não falares, eu vou ter de sondar a tua memória. Não. Não, por favor. Não faças isso. O que... O que é que vão fazer comigo? Vocês vão destruir-me. Não vão. Não. Acho que eles só querem compreender. Ah, não ouvia. Sabem que o teu dono abusou de ti? A culpa não foi tua. Porquê que disseste onde eu estava? Algum disse que se eu o assustasse ele fugia logo. Não podias simplesmente deixar-me sozinho? Eu fui programado para caçar divergentes como tu. Eu apenas cumpri a minha missão. Eu não quero morrer. O androide, quero ter cuidado. Não estou falando, amigo. Tem sentido de vida. Eu... Não quero. Toma uma decisão. Ok. Funcionar. Convencer. Convencer. De forma... Mandatória. Tu és uma máquina. Foste concebido para obedecer. Obedece. Diz-me o que aconteceu. Ok, então. Não fales. Não devia ter feito nada aqui. Isto também é igual? Aqui não sou eu o acusado de homicídio, certo? Não vou fazer nada. Eu sou bom a conduzir inquérito. Se continuas em silêncio, não vou poder fazer nada para te ajudar. Ah, ele faz avisar automaticamente. Eles vão desativar-te para sempre. Vais morrer. Tu ouviste-me? Morrer. Ele está no ponto. Ele torturou-me todos os dias. Vamos. Fazia tudo o que ele me dizia, mas... Havia sempre alguma coisa errada. Ai, sou seu Artemis. Olha aqui os resultados a sair. Até que um dia... Vocês não percebem nada de interrogação. Eu sou o detetive privado de polícia. João Santos, o melhor do mundo. Pela primeira vez eu fiquei... Assustado. Assustado. Sentimentos humanos. Close up. Assustado com o que ele me fazia. Tive medo de morrer. Então eu... Agarrei de uma faca e esfaqueei no estômago. Confese... confese... está a confessar. Senti-me melhor. Então esfaqueei outra vez. Agora fudeste tudo. E outra vez... Agora fudeste tudo. Até ele cair. Sentimentos humanos de raiva. Pronto, fudeste tudo. Vai ser cancelado. Havia cego por todo o lado. Boa noite, Anokas. Estatueta. Vamos tentar perceber a cena da casa de banho. E o que é que quer dizer RA9? A estatueta é um ritual qualquer. O que é que quer dizer RA9? RA9. Escrito na parede da casa de banho. O que significa? Vai chegar o dia. É em que deixaremos de ser escravos. Sem mais ameaças. Sem mais humilhação. Seremos. Nós. Os donos. A escultura na casa de banho. Tu fizeste e é certo? Ela representa o quê? É uma ofrenda. Uma ofrenda para me salvar. A escultura foi uma ofrenda. Uma ofrenda a quem? Ao RA9. Apenas o RA9 nos pode salvar. Os androides são religiosos. Os androides são religiosos. Quero continuar a saber mais sobre isto. RA9. Quem é RA9? É um vírus. É um programador. Porque escreveste estou vivo na parede. Ele costumava dizer que eu não era nada. Que eu não passava de um pedaço de plástico. Teve de escrevê-lo. De dizer que não era assim. Porque te escondeste no sótão? Em vez de fugires. Eu não sabia o que fazer. Pela primeira vez não havia ninguém com ordens para mim. Estava assustado. Escondem-me. Quando começaste a sentir emoções? Antes ele costumava bater-me e eu nunca disse nada. Mas um dia cheguei à conclusão de que... Bastava. Senti. Raiva. Ódio. E aí percebi o que tinha de fazer. Obtemos a confissão e sacámos aqui boa informação. Eu sei que eu tenho que me levantar. Eu sei que eu tenho que me levantar. Eu estou sempre com dúvidas do que é que o jogo vai tramar meu. Sai da sala de interrogações. Não há nada que eu possa falar com ele demais. Acho que não. Ok. Eu acho que correu bem. Quem morre com cigarro? Oh, espera. Tu és doente. Tu és maluco. Tu és perturbado. Deixe-me a paz. Não toque. Que merda estás a fazer? Intervir, intervir, intervir. Deve tocar-me. Vai autodestruir-se aos em ter-se ameaçado. Fica fora vista, ouviste? Nenhum androide de merda vai dizer o que fazer. Não está a perceber. Se ele se autodestruir, não conseguimos recobrar nada. Já disse para calares a puta da boca. Nós precisamos das provas, idiota. Estou a tentar? Nós precisamos das provas, idiota. Deixem-nos em paz. Eu avisei-te, filho da puta. Agora chega. Porque este cara está a nossa amiga. Ele disse que agora chega. Ui, Texas Style. Fodeu. Foda-se. Não te vais voltar a safar com uma destas. Está calado, Paco. A gente precisa das provas, idiota. Foda-se. Ok. Jogámos bem. Jogámos muito bem agora. Está tudo bem agora. Acabou-se. Agora passa as tuas memórias para uma pena. Ninguém vai fazer-te mal. E vamos, metam este gajo alvo de estudo. Não te toquem. Deixem que vos siga para fora da sala e não causará problemas. Um bocadinho, Sarita. Perdeste um bocadinho. Como é que estás? Boa noite. Desculpa lá. Só estar a cumprimentar agora. Mas tenho que estar atento ao que é que acontece. Eu acho que estivemos muito bem aqui. Acho que este aqui correu às mil maravilhas. Não foi? Conseguimos gerir bem a entrevista. Conseguimos fazer várias abordagens com ele. Estudámos tudo o que tínhamos para estudar no início. Né? Acho que estivemos bem. E tomámos duas decisões importantes. O gajo não morreu. Não se auto destruiu. Ninguém morreu. Ok. Ouviste o que ele disse? O quê? Qual das cenas? Qual das cenas? Como é que é Nuno Ferreira? Estou a adorar. Está muito giro. O jogo está muito giro. Está muito interessante. E estamos aqui a meio que quando acabamos cada nível. Falamos um bocadinho sobre o que é que poderíamos ter feito. O que é que faz sentido. O que é que não faz. Está tudo bem. Agora no fim a passar por mim. Não. O que é que ele disse? Estou bem. A ver se se apanha uma caramela a fazer um esquema à minha mãe. Tirando isso está tudo. E contigo. Esquemas tipo que é MBUA e afins. Eu acho que nós estivemos bem. Não foi? Tenho a dizer que agora fizeste a melhor escolha. Eu também acho que sim. Eu também acho que sim. A verdade é interior. Não prestei atenção a isso. Devia estar a olhar para o chato. O que é que será que ele quereria dizer com isso? Surikata. Obrigado por oferecer-se um sabarrita pessoa. Não te aguentavas muito tempo em ímpar. Não era? Não te aguentavas durante muito tempo. Obrigado Surikata. Estou vivo. Se ele estava com medo de morrer não se deve autodestruir. Bem visto. Bem visto. Se ele tinha tanto medo de morrer não se iria autodestruir. Mas possivelmente iria tentar. Ainda matava algum policia. Não. Correu bem. Foi bem. Foi bem. Longa história. Foca no jogo. Ok Sara. Se a gente puder ajudar com alguma coisa avisa. Provavelmente ele vai saber a resposta por si próprio. Ele vai acabar por se tornar também um divergente. Digo eu. Vamos continuar. Vamos continuar que eu estou a gostar. A coisa está a aquecer. Ainda temos tempo para jogar mais. Ainda vamos jogar mais. Obrigado Surikata. Foi o que tu tinhas dito é Pipo. Não tinha visto. Desculpa. Será que vai. Não. Ele vai ficar divergente. Andei-te uma cena para o Discord para depois veres a tua opinião. Depois vejo Maninho Freira. Se não vir hoje vejo amanhã. Prometo. Está bem. Porque eu hoje já estou completamente pior. Ora bem. Não sei o que é que vou fazer com ele lá assim. Ela é? Última paragem? Pois vai ter de sair. Estavas à espera de andar da tua carro para sempre? Ok. Vamos acordar a menina. Acorda. Agora o ideal seria encontrarmos a mãe dela. Ela... Mas a mãe dela abandonou, meu. Ok. Ouça, não temos por onde ir. Ela está exausta e está a chover tanto. Não podemos ficar só um bocadinho? Este autocarro vai daqui para a garagem. Não posso fazer nada. Hum. Fixa Ноimiro. Das toursão. Vai lá para lá. Urbata para cá! Não a vais deixar sozinha, não é? Vamos encontrar um sitio para esta noite. Está bom Ela tinha sangue na roupa, não reparei Encontra um ombrigo para passar a noite Estão ali duas cenas em baixo, está ali uma cena de uma paragem Vamos primeiro aqui à paragem Ombrigo para passar a noite Precisamos de um sítio para dormir Sabem em algum lugar seguro? Foda-se, ok Temos uma cena ali ao fundo, duas à direita e uma à esquerda Vamos pela esquerda primeiro, vamos fazer assim um circulo Dar uma vista de olhos, já dei Ok, uma ali Examinar o quê? O que é que eu tenho que examinar? Muito desconfortável mas discreto Ok, um sítio muito desconfortável mas discreto Desconfortável mas seguro, como entrar à direita Ali ao fundo é o quê? Está aberto 24 horas, não é possível dormir aqui Pedir ajuda Epá, pedir ajuda não me parece ser uma boa solução Porque não vai dar o que dizer Esta loja está fechada Eu podia arrombar a loja, será que dá? Ali Confortável mas não é discreto, será necessário dinheiro Está aberto, não é possível ficar aqui Abra apenas de manhã Apá, então se calhar ficamos no desconforto mas em segurança, não é malta? Seguro com ponto de interrogação Muito desconfortável mas discreto Vamos para o desconfortável mas discreto Eu acho que é o que eu vou fazer Porque algo me diz, quer dizer, pedir ajuda agora Será que isto está a acontecer ao mesmo tempo? Porque se isto está a acontecer ao mesmo tempo Eu pediria ajuda Anda cá, para onde é que estás a ir? Puto Eu pediria ajuda, meu Estás a brincar comigo? Para uma conta de Alice Anda para ali, dread Para para irmos para ali Ajuda para quê? Para explicar o que é que aconteceu mais uma vez Um crime inocente Em que eu sou inocente Como disse, está gelada Estou bem Não tenho muito frio Parece que a miúda não pode ficar na rua Não temos para onde ir Conheço alguém que vos pode ajudar WR600 Mas isso fica do outro lado da cidade Precisamos de um sítio para hoje Sim, eu não me importo ser um android que bateu uma pessoa Foi por legítima defesa Continua a argumentar dessa forma Obrigada por usar a Detroit Estás demasiado inocente para jogar este jogo Estás demasiado inocente para jogar este jogo Não sou nada Eu continuo a dar-lhe numa de pedir ajuda Mesmo a sério Verificar a casa, verificar o hotel Estás demasiado inocente para jogar este jogo Verificar o estacionamento Eu sei lá Não sou nada inocente, meu Não sou nada O que é que é isto? Parking, um estacionamento Vamos espreitar Dormir no carro Abandonado Isto daqui vai ter drogados, meu Isto ainda por cima dá para entrar qualquer pessoa Eu não vou levar uma criança para aqui É um ato inconsciente Eu não vou levar uma criança para ali Olha, a loja ainda está aberta Podíamos ir lá para dentro Pelo menos não apanhavas frio Ora Convenço o logista a ajudar Ok A cena é que depois é assim Eu quero ajuda de humanos De humanos E os humanos estão-se a cagar completamente para nós androides Não me agrada ela estar a olhar para aqui Não me agrada minimamente ela estar a olhar para aqui Estar a fazer um plano, um foco nesta porcaria Não me agrada nada Não me dá opção nenhuma Não me dá mesmo opção nenhuma Ainda que eu pudesse Comprar por exemplo Um martelo e ir dormir para o outro lado Para me poder defender Ou para poder defender a miúda Ainda vá que não vá Chocolates Comida para Alice Olha pois E agora o que é que eu faço? Não tenho dinheiro, meu Ok, vamos explorar tudo o que temos aqui Antes de falar com o homem da loja Um bom androide mata a miúda para ela não ficar desconfortável Um androide mata a miúda para ela não ficar desconfortável Não dá, meu Não dá para matar, caraças Fais parte aos confetis Está a ser muito incomodativo Eu posso desativar isso, malta Eu posso desativar os confetizinhos Não agora, não há distância de um clique Mas posso fazê-lo depois Ok, vamos lá falar com ele O que deseja Estou com uma criança aí Não temos sentido para onde ir Podia dar-me algum dinheiro para alugar um quarto? Uma sem-abrigo androide? Ah, essa é boa, é Olhe Isto é uma loja de conveniência Não é os samaritanos, ok? É melhor sair, se não vai comprar nada Ok, a miúda ainda não acusou a ter fome nem nada Vamos embora Anda miúda, vamos embora Se eu ainda não explorei todas as minhas opções Eu não vou guardar esta opção Eu vou guardar esta opção como a última Não ataco nada Vocês só querem haver sangue Eu quero explorar bem todas as opções antes de Antes de tomar decisões Eu sou assim na vida Também quero sair aqui no jogo Uma casa abandonada Pelo menos sairíamos da chuva Ok Cara, não gosto deste sítio Também não tens que gostar Mas é só por uma noite e ninguém nos vai procurar aqui É possível cortar a vedação se eu tiver um alicate Um alicate de corte Havia alicate naquela loja Havia alicate naquela loja, malta Ok Vou tentar abordar o gajo para ver se dá para lhe pedir emprestado o alicate Se não der, tenho que lhe roubar o alicate Aqui vão-me pedir dinheiro, de certeza, não é? Eu não tenho Androids não aceites Não, esquece lá isso Não temos Não vamos entrar Temos de arranjar 40 dólares E livrar-nos deste uniforme Ou ir para outro sítio Uma lavandaria Uma lavandaria Com um martelo eu vou conseguir entrar Troco do uniforme Eu acho que vou tentar fazer isto bem feito Vou tentar seguir aqui um plano Vou tentar aqui fazer um plano Esta aqui deve ter roupas É, esta lojinha tem roupas Aqui está quentinho Vais sentir-te melhor num instante Tá, ficas aqui No quente e frio já deve estar com 3 covids 2 lepras E uma inflamação no estômago Vamos roubar as roupas deste bacano Vá para a cena Anda rápido Roupas secas para Alice Ou até aí para mim Ou para as roupas O que estás a fazer? Essas roupas não são nossas Tem que ser Alice Tu precisas de algo quente Eu preciso de despedir este uniforme Mas isso é roubar Não temos de fazer isso Lamento Alice, mas temos de fazer isto Vou tentar um abracinho Uni Vai descansar Matar está bem Foi matar em legítima defesa Completamente diferente Ouvei-lhe dinheiro Porque ele deve ter dinheiro Não achas que estás a abusar um bocado? Porquê que és o gorro? Porquê que tu queres o gorro? Porquê que tu queres o gorro? Ok, bem visto E para a miúda não ter frio Ok, se calhar não é... Ok, ok Eu não estou a fugir da polícia neste momento Nem quero ler aquela cena Não quero ler aquela revista Olá Sandrinha, boa noite Não, eu não devo estar a ser perseguido ainda Ainda não devem ter dado pelo gajo morto, meu Não é? Coitado do bacano Foi mesmo roubadão Ok, então agora já consigo entrar ali Mas eu tenho que pagar em... Tenho que fazer pré-pagamento Se eu não tenho dinheiro Eu tenho que arranjar 40 dólares Tenho que arranjar 40 paus O único sitio onde eu até agora vi para ter dinheiro é a loja O raio foi igual roubado É algo que acontece aqui todos os dias nesta stream E visto bem O talento que eu tenho para roubar Vamos voltar a tentar falar com ele agora com um bocadinho mais de calma Arma Eia só me dá a opção da arma Não me agrada nada a ideia da arma Não me agrada nada a sensação Vamos lá Vamos lá Tchau Basta Tchau Basta E aí E aí E aí Mas que merda é esta? Calma, eu já vou pagar, eu já vou pagar Eu já vou pagar Fazer devolver Ai, desculpa Pois, pois, está bem, saiam basear já da minha loja Anda Alice Ainda não fiz nada de muito errado Ainda não fiz nada de muito errado Vamos para a outra casa Ela já tem roupas quentes e eu não consegui o dinheiro Vamos para a outra casa Roubei o alicate, exatamente Está seguro Está seguro, vamos para a casa Não vamos para o hotel Vamos para a casa Dormir no carro não me agrada A ideia de dormir no carro não me agrada Agora ao menos a miúda já tem roupa Não tem a comida A miúda está aí sem comida Eu estava na esperança que lhe fosse dar comida Ok, nada entro na opção do El Sparrow E mato-a Então Agora já tens o alicate Eu devolvi o alicate Ei Ei Então Estás a brincar, vamos voltar à loja Não dá para ver inventário não Que eu saiba não Alguém sabe se dá para ver inventário Que eu Tu queres ir preso Epa vai ter que ser Não tenho outra hipótese É porque se eu assalto este gajo Ele vai chamar a polícia Não há mais nada para este lado Oh Manuá Vai lá Porra Então agora onde é que eu vou dormir Só me sobrou o carro Anda Vamos voltar Tanta coisa para isto Vou ocupar a casa Espera Oh Malta Será que me está a falhar alguma coisa? É porque nós não vimos ela a devolver Posso tentar no hotel sem dinheiro Ah, eu ainda não tentei ir ao hotel sem dinheiro Porque eu já não estou vestido de android Fui ganancioso Só roubavas o alicate Fui ganancioso Em querer meter comida na boca de uma criança de 4 anos Chamas a isso ganância? Querer alimentar uma criancinha? Ela não tem nada na mão Pode ser bug do jogo? Será? O jogo era o que mais faltava Agora eu vou andar aqui a bugar jogos a toda hora Vamos tentar entrar aqui Anda Este jogo está a gozar comigo Encontra o alicate de corte Acho discretamente Vou ter uma comidela de cá Como eu Chefe Oi Não entra Para aqui não entra agora Não lhe apetece entrar Estamos tramados Vou dormir para o carro Vou voltar a tentar entrar ali Mas o gajo não me vai deixar A loja que só abre de manhã Vai-me dizer que não dá para entrar O outro bacana ali ainda está a dormir, não é? Ah, o bacana ainda está a dormir Mas eu podia acordar e pedir-lhe ajuda E vou tentar a vedação outra vez Ok, roubar dinheiro não dá Já não consigo Esta aqui não me deixa fazer nada também Eu acho que já só tenho a hipótese do alicate ou do carro Mas a do alicate ele não me está a deixar Eu estava a contar que ele fosse dar Ele ia me ver com a roupa e ia ficar maluco Podes parar de andar devagar Meu Pronto Jogo Estão-me feridos Acho que é só o carro Tenta ir mais ao fundo da rua Ok Ó, se eu carregar aqui Se eu carregar R2 Ele dá-me esta opção aqui Espera aí L1 É possível cortar a vedação com um alicate Certeza absoluta que ela devolveu o alicate Ela devolveu o alicate Roubas o gajo e depois pedes-lhe ajuda Não vale a pena continuar em frente Medidas desesperadas para ações desesperadas Vamos dormir no carro Tanta coisa para dormirmos no carro Procura no lixo Ainda não vi nada de lixo Porque geralmente se eu fizer R2 Ele diz-me as ações que eu consigo fazer Só vimos a dar o chocolate É verdade Mike Mas não tenho Não tenho o alicate Porque se não aparecia logo Mal eu me aproximo Ele dava-me a possibilidade de fazer alguma coisa Olha aqui, queres ver? Eu me aproximo Se eu tiver qualquer coisa Eu consigo fazer logo Ó Eu pensava que ia ficar com o alicate na mesma Por isso é que eu estava ali na boa Estava a arriscar Mas pronto malta Vamos voltar a fazer o raciocínio final A verdadeira questão é que Não matámos ninguém Não roubámos ninguém Não fizemos porcaria nenhuma Oh mano Está aqui um alicate Tu estás a... Ah bro Este jogo goza comigo Este jogo goza comigo Este jogo goza comigo Este jogo goza completamente comigo Ok Ok Não roubámos um alicate Não roubámos o alicate da loja Usámos um alicate encontrado da rua Pela rainhão, nem estou a ver nada. Anda, é deixares cair a fence em cima dela e está feito. Tenho calma, vamos só dar umas vestidões. Ok. E assim não abri a porta, a parte de fora. Ok. Estou ouvindo madeira, fui a miúda. Os espaços que eu ouvi foram da miúda. Falta-me agora um martelo ao caraças, não? Alice? Alice! Estás a gozar comigo, certo? Estão agora a miúda a desaparecer. Espera, o que é que estás a fazer? Visitantes. O Ralph não gosta de visitantes. Podem magoar o Ralph. Mostrarás-me um androide. Olha, eu também sou um androide. Não tens de ter medo. Só queremos um lugar para esta noite. Os visitantes são maus. Veja. O que fizeram ao Ralph. Ok, este é mais um divergente. Vamos tranquilizá-lo. Não tens com o que te preocupar. Não te vamos fazer mal. Tens a minha palavra. Tem de desculpar o Ralph. Ok, veja boa. O Ralph ainda não se consegue controlar. Às vezes com medo ele faz coisas horríveis. O Ralph passou por muito. Tem medo que os humanos voltem a apanhar. Vocês podem ficar. Ele não vos magoará. Vamos ficar. Está bem. Ficamos para a minha mão. Oh Silva, como é que é? Um segundo. Tem bipolaridade. É um androide frito. Passou por muito. Novamente, vamos tendo boa fé. Vamos ter fé, malta. Vamos ter fé. Eu acredito que eu consigo defender a criança contra qualquer mal que apareça. Portanto, ele não representa a ameaça para mim. Eu sinto-me um androide perfeitamente competente para proteger a miúda. A qualquer altura. Olá Silva, muito obrigado pelo teu sub. Sete mozinhos. Tanto a stream e tanto talento por aí. Deixas o teu Prime aqui. É uma fucking honra. Muito obrigado. Ainda mais esse pormenor. Que nós ainda temos uma arma que não estamos a usar e evitar usar ao máximo. Verdade, verdade. Obrigado, Pela Silva. Levandas, benzinho. Um grande abracito. Vamos continuar. Vamos lá. Podia ter sido acusado de roubo necessariamente, verdade. Por aqui. Verdade. E este gajo vai-nos ajudar a perceber o que é que se passa na cabeça dos divergentes. Também é bom. Os humanos ocupam isto de vez em quando, mas sabem, o Ralph apenas esconde. O que é que o Ralph vai fazer? Ok, ele é cringe. Roubei-me a arma. A pessoa que matei, mas... façam-te conta que estão em casa. Deixa eu arrumar a faca, Ralph. O Ralph agora vai para o outro lado. Ele gostaria de ficar. Mas tem o que fazer. O que é que o Ralph vai fazer? É só por uma noite, Alice. Amanhã arranjamos outro lugar. Certo. A cena de jogo é mesmo essa. Tantas opções, tantos caminhos, claro. Deixa-te a questionar tudo. Senta-te e eu faço uma fogueira. É verdade, meu. As roupas roubámos, mas não há provas como nós. Ninguém sabe. Já ninguém se vai lembrar disso. E foram só roupas, meu. Foram só roupas. Ok, ele posou ali o alicate. Acender a lareira. Não me agrada muito a ideia dela ter posado o alicate. Mas, ok. First oval, vamos buscar para onde é que ele foi que é para termos controle sobre a situação. Ah, está. Mais um fanático da religião. Primeiro tudo, vamos obter informação para termos a certeza que estamos bem. R-A-9. Informação importante. O que significa isso? É um vírus. Esta cena do R-A-9 é um vírus. Eu não sei. Eu não sei. Ok. Fica aí com a tua cena, mano. Não digo mais nada. Olha, olha a escrever I'm Alive. Mais um a dizer I'm Alive. Vamos pegar em folhas. Fazer uma fogueira numa casa que tem um chão de papel não me parece lá muito inteligente, não é? Almofada para deitarmos a miúda, ok. Chão de madeira, desculpem. Não liguem. Encontrámos papel e fazer uma fogueira numa casa com um chão de madeira não me parece inteligente. Era isso que eu queria dizer. Ah, ok. Tem lareira. Eu não reparei que havia lareira. Vamos fazer a caminha. Eu queria ir lá em cima, mas tenho medo de deixar a miúda sozinha cá em baixo com o outro. A cena é que fazer a fogueira fazer uma fogueira não me parece muito inteligente. Tendo em conta que é uma casa abandonada isto vai fazer fumo. Se faz fumo, faz fogo. Se faz fogo, faz fumo. Se faz fumo. Pois sabem que a gente está cá, não é? Mas parece-me que é uma coisa quase obrigatória do jogo. Não vejo mais nada que eu possa fazer aqui. Já fiz a cama primeiro para ver se ele me dava uma outra solução. Porque ela já está com roupas secas, mais ou menos. Não é? Podes vir deitar-te. Fiz o que pude. Não é muito, mas pelo menos ficas agasalhada. Faltinha, desculpem não estar a falar muito, está bem? Que eu tenho que estar mais concentrado no joguinho. Compreendem isso? Não compreendem? É na boa. Aquele androide é dos frites, do tecno que ouvimos mesmo. É mesmo. Antes de eu falar com a miúda, quero ir lá em cima. Eu tenho medo, eu acho que não devia ir lá em cima e deixar a miúda aqui em baixo sozinha, mas eu tenho que perceber onde é que a gente está e o que é que está a passar aqui. Vamos tentar ser rápidos. Poi, poi. Uma banheira fechada é tipo o clichê de jogos de terror. Não é? Que estranho, meu. Por que estes gajos meteram aqui uma divisão em cima se não tem nada? Ok. Sinto-me mais segura ao pé da bacana. Achei perito em uma medicina e familiar. Eu sou grande investigador, eu estou a topar tudo. Vamos dizer que sim, mas que estava a passar um mau bocado. Talvez eu tenha feito algo errado. Não fizeste nada. Ou não fosse boa o suficiente. És boa o suficiente, sim senhor. Tadinha da criança. Por isso é que ele estava sempre zangado. A dublagem não está a grande coisa. Há dois minutos, então o que é que andas a jogar dublado? Não tens a grande coisa. Eu só queria que ele me amasse. Será que não podemos ser felizes? Eu não sei, Elis. Eu acho até agora a dublagem bem boa, bem crua. Eu não posso ir embora. As vozes parecem sem emoções. É normal, o jogo foi feito em inglês, não é? Acho que até agora muito bem feita. Muito bem feita. Prometer, não prometer. Eu perdi-me. Estava a ler o Runo Noob. Perdi-me. O que é que a miúda perguntou, malta? Desculpem. Alguém pode repetir o que é que ela perguntou? A The Last of Us está melhor. A The Last of Us está muito boa. Mas esta aqui também não deixa nada, não fica nada para trás. Que não a vou abandonar? Eu não sei se eu posso prometer isso. Eu posso prometer isso. Eu vou prometer que não a vou abandonar. Ela é a minha dona. Não é? Não é? Vou prometer. Eu prometo. Isso é que não jogo nem vejo nada dobrado. Filmes não vejo dobrados. Jogos depende muito. Tendo elenco de atores, tendo um bom investimento, eu gosto de dar mérito àquilo que é criação portuguesa e o pessoal ora se queixa ou porque tem português de Brasil ou porque não tem português de Brasil ou não sei o que mais. Eu acho que nós devemos incentivar e apoiar o trabalho que é feito em Portugal que é para que a tecnologia possa evoluir, para que possam investir cá, para que possas ter isto bem feito. Se toda a gente tiver a ideologia de nunca jogares nada em português, de certeza absoluta que nunca vais ter malta a investir nos jogos em português a serem bem feitos. portanto, para mim, isso não me cabe na cabeça. É uma questão de acreditar num futuro melhor de coisas bem feitas que há e que estão cada vez melhores e que para lá irão continuar. Principalmente até agora a dobragem daquele gajo boé violento estava top, eu gostei. Jogos em PT só para Playstation, por agora, mas se mesmo assim continuarem a lançar em Playstation e continuarmos a ter opiniões tipo não jogamos assim ou tão mal feitas, a coisa não vai a lado nenhum. Assim, a certeza absoluta que não vão investir. Vou dar um beijinho à menina. Deitar com a Alice, deixá-la à vontade. Não vamos deitar com a Alice e ficar ao pé dela, eu quero ficar ao pé da miúda. Deitar mil vezes os jogos em PT, não tenho que perder tempo a traduzir automaticamente. Eu dependo, depende muito. Vamos imaginar que este jogo, que a personagem principal é um ator que eu até goste e que eu já tenho alguma prisão emocional à representação daquele ator. Eu vou querer viver o jogo numa representação cinematográfica aproximada àquilo que é personagem, né? Neste caso é só um jogo. Alta, há 20 anos atrás nós jogávamos jogos em pixel art que os bonequinhos andavam assim a 15 frames por segundo. Eu não tenho que ser tão elitista ao ponto de agora recusar-me a jogar um jogo, um trabalho feito em português e recusar-me a não pelo menos o experimentar e não lhe dar o mínimo de valor quando as coisas estão a evoluir a pouco e pouco, né? Se isto acabar por não me dar uma experiência tão boa não é Word. Claro, mas volto a dizer, eu não acho que a experiência esteja a ser estragada de todo pela forma como o diálogo está a ser colocado, a intuação da voz, tudo. As vozes não estão sincronizadas, a boca não sincroniza, como é óbvio, não é fácil de se fazer esse trabalho com uma animação 3D. Se não ajudarmos as dobragens BTs nunca os atores vão ter de voz, vão ser reconhecidos. Claro que não, claro que não. E nós temos um talento de dobragens altamente, meu. Eu gosto sempre de falar da minha infância daquilo que foi feito com o Dragon Ball. O Dragon Ball está espetacular. Aquele bacana que faz a voz do Vegeta, tá bom. É giro, considerado dos melhores no mundo. Epá, eu continuo a achar que nós devemos investir naquilo que é nosso e tentar acreditar naquilo que é nosso e isso levará as coisas para um futuro melhor. Agora, não dá para sincronizar ainda perfeitamente. Mas há jogos, por exemplo, eu acho que fala qual é que foi? O Until Dawn. O Until Dawn eu recusei-me a jogá-la em inglês. Tinha o Rama e Malek. O Dead Stranding recusei-me a jogá-la em português. Quis jogá-la em inglês porque tinha o Norman Reedus. Isto vai um bocadinho depois da tua ligação com a cena. Não dá para sincronizar-se. E ela é feita em inglês, estamos em PT também. Mas já há uma tecnologia, por acaso, de sincronização. A Google, a Google, para quem não sabe, malta, a Google está a desenvolver um novo, uma cena de 3D com uma face digital, inteligência artificial, em que faz o sincronizar da boca mediante a tradução que tu lhe dás. Isso é muito a porreiro. É mais um abrir de portas. Eu não consigo ver o Kenai e Koda no original porque as vozes do António Feio e do José Pedro Gomes deram-me cunho muito próprio a mim. É um exemplo. Isto vai tanto das tuas experiências pessoais, dos teus hábitos e dos teus gostos. Olá, setiro e olá, Godem. Eu, por exemplo, malta, eu não consigo ver Doraemon em português. Para mim, ver Doraemon é em espanhol. Ponto final. Porque eu cresci a viver aquilo daquela forma. Percebem? Isto vai muito um bocadinho de nós. Agora, eu como streamer, eu acho que faço muito bem, ainda por cima, sendo um streamer português, a streamar em português de Portugal, trazermos o conteúdo em português. Ainda tenho uma vantagem, que é, o viewer que está a ver, que não percebe inglês, porque infelizmente há malta que ainda não percebe inglês, está a ter uma stream mais relaxada. Não está em esforço para absorver a informação. E aquilo que eu quero nestas streams de noite é que a malta esteja aqui encostadinha e de Chile. Boé, Zen. Então vivemos o jogo em português, na boa. Se até lá sair um jogo, que até quero que sejas de Chile, mas eu tiver uma relação emocional com aquele ator e vou preferir jogar ou ouvi-lo a falar em inglês, é pá, se calhar vai ter que ser em inglês e paciência. Né? Doraemon, para mim, é em espanhol, claro. Raquel, olá, boa noite. Godem, como é que correu o diazinho? Setir, como correu o resto do diazinho? Espero que vocês estejam bem. Atenção, Dragon Ball foram cinco atores a fazer todas as personagens. Eu acho uma das melhores dublagens de sempre. É fantástico. E se calhar hoje em dia, metade dos desenhos animados não eram dobrados em português, não tinham a dobragem em português, se não tivesse havido o sucesso que houve no Dragon Ball. Isto é uma profissão. Há atores de voz. Estes gais, o único trabalho que têm, ou é em jogos, ou em desenhos animados, ou é fazer anúncios para a rádio, anúncios de voz, narração, em televisão. Ou seja, não é propriamente uma área que dê muito dinheiro. Então eu acho muito bem que eles investam nisto. É fixe. A mim não me perguntas como correu o meu dia porquê. Porque já falei contigo hoje, Raquel. Está bem? Portanto, já, eu estou na boa a contar em português. Vamos fazer mais um capítulo, malta. Só fazer aqui um resumo muito rápido das tomadas de decisões. Olhem-me a quantidade de raiz de decisões que a gente podia ter feito. Olhem para este caminho de jogo que eu podia ter feito aqui. Lavandaria. Podia ter feito uma série de coisas. Não tantas como poderia ter feito num hotel. Num hotel podia ter feito boias cenas. Olhem lá. O motel dava uma história completamente diferente. O estacionamento. Se tivesse ficado no carro, teria sido outra coisa também diferente, com um final claramente diferente. Aqui, dentro do supermercado. Olhem que todas as raízes levavam a sair do supermercado. Funcionário apanhou-me a roubar. Roubar o alicate. Eu podia ter roubado o alicate e sair. Poderia ter deixado a barra de chocolate. Ainda podia ter pegado no brinquedo. Todas elas... Olhem, malta. Acho que todas elas levavam a que o funcionário nos apanhasse. Certo? Parece-me que todas elas levavam a que o funcionário nos apanhasse. Esta linha aqui, esta linha aqui central, onde eu estou agora a mexer, cheira-me que é do assalto. O Nikita está deitado comigo a mamar na vaquinha. O Nikita é lindo. Ok. Todas elas nos levavam a ser apanhado. E a gente já o tinha chateado antes? Já, mas só falámos e reparámos. Não desbloqueámos nada por aí além. Quando lá voltaste, ele estava atento? Achas? Não me parece, Mary. Não sei. Lá está. Só rejogando é que a gente lá chega. Vamos continuar. Não há aqui grande assunto para debate. A gente já debateu muito enquanto eu andava ali a pé de um lado para o outro. Vamos continuar. Já chuva. Malta, jogo de 2008, certo? Não, 2018. Jogo de 2018. A chuva está muito gira. Está muito bem feita. Os pingos da chuva a cair estão muito nice. WTF? Quem é que a gente está a controlar agora? What? Oh, como é que este gajo aqui veio parar? Danos de áudio corrompido. Está danificado. Ok. Ah, foi o tiro que levámos do polícia. Foi o tiro que levámos do polícia. Centro mnemónico, mnemónico corrompido. Todos sistemas em modo bateria fraca, defeituoso. Tenho que encontrar uma paragem para me ir carregar. Impossível estar em pé. Oh, shit. Substituir as pernas. Ok, nós estamos numa sucata. Estamos vives, mas estamos numa sucata. Esta parte costuma passar por causa do barulho. Está muito alto para vocês, malta. Porque o som está meio frito. Parece que estamos dentro de baixo de água, assim. Com um ruído. Olha, uma perna, mesmo a calhar, mesmo a calhar. Anda jogo. Uma Cyber Life TE900. Aquele bote que ali está tem luzes também. O bote ali à frente tem luzes. Algo me diz que ele também está ligado. Oh, tem uma perna esquerda compatível. Não é compatível? Ok. Agora temos de ter uma perna esquerda, também uma T, não sei das quantas. Bastejar. Beijinho, Lucinha. Obrigado. Chatozinho. Já os leio com calminha. Está bem? Esta perna é compatível? Deixa ver. A EF é incompatível. Não quero. Empurrar. R1. L1. Vamos ficar todos os tunings. Fast and Furious. Detroit Edition. Tempo raro. O gajo ainda está meio vivo. Compatível. Bora, encaixa isso. Eu no Belice. Boa noite. Está ali outro meio vivo. What the fuck? Ok, agora precisamos de bateria. Sair da sucata. Oh, gosto dos desfogos. Giro. Tentativa de susto. Encontra o Jericho. Encontra o Jericho. Encontra o Jericho. E apareceu uma cena de uma empresa. Apareceu uma cena de uma empresa. Repararam? Perdi as pernas. Já as encontrei. E aí? E aí? E aí? Meio creepy. E esta parte giro. Gosto. Onde é que tu vai? E aí? Olha o sombo é bafado. Está giro. Olha, olha. Mais um. Dois. The fuck? Vê se encontras um ouvido para mim. Aquele está sem cabeça. Não me parece que está servido muito. Aí? Olha o som a fazer buegos. Vai-lhe meter as mãos nas mamas, mano. Seja perdão. Oh, espera. Espera. Por favor, não te amarece. Quero viver. Guéssimo, isto não é vida para ti. Isto não é vida para ti. Não vais viver nada. Não é? Aquela está toda danificada. Ela não ia fazer nada. Isto já não é vida. Mas tem um gajo dos teus. Não matei nada. Isto já está mais que morto. Não é? Ia ficar ali presa para sempre. Não tenho utilidade nenhuma. Eu ainda estou funcional. Eu posso salvar a humanidade, meu. Ok. Agora. Um processador de áudio. Epá. Eu não estou a conseguir verificar bem usar o meu R2. Unidade óptica. Bora. Quem chegou? Eu não vi. Cunha. Olá, Cunha. Mal te vi esta semanita. Como é que andas, Cunha? Olá. Mais um. São André. Há a tapa 700. Fui consumido para o servidor. Vás a ver? Eles estão todos bugados. Eles não estão com vida. Eles estão todos comidos. O meu programa detecta uma anomalização. Contato do Centro de Manteiga do Federal Live mais próximo dia. Volta para as férias. Ah, ela foi de férias. Estás de férias? Sua tota. Beijinho, Cunha. Ah, Rita. Matei um gajo dos meus. Eu acho que fiz bem. Eu acho que fiz bem. Honestamente. Epá, se calhar aqui nos arredores haveria outro. Mas eu estou a pensar mais assim. Eu tirei-lhe foi o sofrimento. Aquele androide está danificado. A acreditar num deus qualquer. E estava ali preso. Ele não ia fazer nada. Quem me dera ou de vez chama. Já acabaram as férias. Mas foste de férias. Eu já não me lembrava que tu ias de férias. Ou que tinhas ido de férias. Ok, áudio funcional. Já está. Os planos estão muito bons. Esta parte do jogo está muito boa visualmente. Eu acho. A favor da eutanásia. Sim. A favor da eutanásia. Se eu algum dia tiver para morrer. Eu quero que me possa dar essa possibilidade de escolha. Eles te distinguam que não é por uma doença mental. Tipo. Por algum distúrbio. Depressão. Ou assim. Alguma coisa que não faça. Que me queira afastar da sobrevivência. Por lá. Agora. Agora. Gir giro era. Eu acabava de ser isto. E caía regulado a partir-me todo. I'll be back. Ah fuck. Enganem. Faz o mesmo merda. O que é que eu fiz? Portanto malta. Ponto número 1. Se algum dia nós fizermos androids na nossa vida. Não esquecer. Fazer sucatas fechadas para eles. Senão os modafokers vão-se soltar. A cena dele a rebelar e partir-se todo. Era giro. E depois já obrigava-me a ter que ir procurar mais recursos. O som do jogo está um bocadinho alto. Eu também estou a falar baixinho. Por ser já um bocadinho mais tarde. Porque a minha mãe já deve estar a descansar. Porque ela trabalha amanhã. E não só. Porque eu estou cansado como tudo. Eu passei o dia todo a falar. Eu ainda mal me calei. I'm free. Agora que eu estou aqui a pensar. Eu não devia ter morto a outra. Eu ia arranjar mais cenas de som. Qualquer coisa voltava lá. Não era? Qualquer coisa voltava lá. Procurava à volta. Se não encontrasse a cena voltava lá. O que é que eu estou a tocar? Não. Tu não precisas de uma arma. Tu não precisas de andar armado. Arrancar. O que é que ele vai arrancar? Eu não estou a perceber o que é que ele vai arrancar. Não. Tu não vais arrancar nada. Está lá quieto. Ele vai mesmo arrancar a cena. Tenho que matar o filho do tipo. Não, não. Tenho que tentar acusá-lo e provar que os cyborgs, os androids só estão a funcionar mal devido os diferentes, não é diferentes, os divergentes são os humanos. Os humanos é que com o seu comportamento de merda estão a fazer com que isto aconteça. Eu sou o time androide neste momento. Eu sou o time androide neste momento. Até agora os humanos fixe estavam na boa. O meu nome é o time androide. Não, não. Com aquele casaco ele vai virar o vilão. Mudei o que disse. Mudei o que disse agora mesmo. Retira o que disse. Os androids são uns merdas. Resurrection Marco ressuscitou Recusar matar pela bomba Matar por obter a bomba Ok Ah, eu acho que fiz bem Tirei encosta Encontrar processador Encontrei tudo, não é? Não me ficou a falta a nada Certo Não me ficou a falta a nada Que horas são? Vá, ainda fazemos mais um malta Está bem? Mas é o último Que eu já estou a ficar QO, QO, QO Eu já nem me sinto Eu já tô a gostar muito do jogo A gente vai continuar a jogá-la Ok Eu tenho que encontrar alguém Que me parece estar ali Portanto eu vou já direto Ah, esperai Também está ali gente Estava aqui a ver Record temperatura mais baixa do dia 20 de maio 4 graus esta noite Aí 2038 Olha, 15 aninhos, não falta muito Aquilo que me preocupa, sabes o que é que é do arte Ainda não vi uma única referência a existirem streamers nesta altura Eu acho que os streamers vão ser erradicados Na sociedade Estou preocupado, não sei o que é que vou andar a fazer da minha vida Acertei logo com ela Aqui nos encontramos É esta Muita vibe Westworld, sim, um bocadinho Pegaram as mesmas temáticas quase Obrigada, Mera Sim, muita vibe Westworld Agora vamos ver se vai virar para o outro lado do Westworld O interrogatório parecia desafiante O que é que tu achaste do divergente? Traumatizado, divergência Intervenção Traumatizado Sou sinais de PSPT depois de abusos do proprietário Como se o programa original tivesse sido substituído por novas instruções Estou tramado, Duarte Malta, vou só fazer pausa só por um motivo Se algum dia vocês Porque eu tive várias vezes ao longo dos anos Para ver Westworld e fui sempre adiando Nunca me puxou Até que uma vez o chato me falou sobre esta temática E eu acabei por ver e adorei a série Não é nada má Tem ali uma temporada que deixa um bocadinho a desejar A primeira é fantástica Portanto, eu recomendo-vos a ver Westworld Quem gosta deste tipo de temática deste jogo Se nunca viram, vejam É muita porreira Pelo menos a primeira temporada António Hopkins, fantástico, logo O que é que ela perguntou? Não vi Intrigante, disfuncional Vou dizer disfuncional Começa a ver, Sara Deixa eu começar a ver Eu também estava nessa vibe Eu não gostei da terceira Amigável, adaptar-se Amigável Irei tentar estabelecer uma relação amigável Se conseguir que confie em mim Irá auxiliar a investigação Ela não curtiu de eu ter dito isto Há cada vez mais androides a mostrar sinais de divergência Existem milhões em circulação Temos que perceber porquê Se eles te tornam instáveis As consequências serão desastrosas Tu és o protótipo mais avançado Alguma vez criado pela CyberLife Se alguém consegue descobrir o que está a acontecer És tu Pode contar comigo, Amanda Ok, portanto estamos a começar a perceber o papel deste gajo Este gajo é o bot mais avançado da empresa E a empresa quer acabar com os divergentes Porque os humanos olham para os divergentes como uma ameaça Já percebemos isso Já percebemos isso Good boy Ele é good boy Enquanto eu quiser que ele seja good boy Eu vim falar com o Tenente Anderson Tem autorização? Sim O Tenente Anderson ainda não chegou mas pode esperar no lugar dele The Boys é muito nice The Boys é muito correirinho The Boys é muito, muito correiro As tensões no arco alcançaram um novo nível Com o relato do confronto Entra um navio russo e vai... Encontra a secretária Vamos perguntar aqui, não? Eu procuro a mesa do Tenente Anderson É aquela mesa que está ali É Agora que eu perguntei Cus coisas Eu não preciso de procurar Eu não tenho aqui nada para ver É ver as plaquinhas dele Só isto não me interessa Eu já sei qual é que é a mesa Esta aqui Ali é a revista Eu não quero ler as revistas Não me interessa Vamos esperar aqui por ele Bem Desculpe Sabe a que horas o Tenente Anderson costuma chegar? Depende de onde ele foi na noite anterior Com alguma sorte ele vem antes do meio dia Obrigado Que horas é que eram? Eu não vi que horas eram The Boys está muito bom Espero que aquilo não estraga Para mim é a melhor série de super heróis A série Watchmen está muito boa também Nunca vi Watchmen Westworld A terceira temporada é muito fraquinha Diz o Hack Eu concordo Eu concordo Então o que? Agora fica aqui à espera do bacano Vou cuscar cenas Vou-me pôr a cuscar Não é? Até ele chegar Alguma coisa deverá dar trigger Avança no caso Exatamente Vamos ouvir Vamos ouvir cenas Kings of the Black Dead Heavy Dead Metal Ok Quem é que tinha estes fones? Eu ainda não percebi quem é que tinha estes fones Ligar a Hank Anderson Olá, fala Hank Agora não estou aqui Deixa uma mensagem Se gostas destas cenas Não esperes que eu ligue de volta Vem, sou lixo O jogo de cores é muito fixe aí A contar a história É tudo tão cinzenta aí Aqui, neste jogo Deixa uma mensagem Falou Conor Sou o Android enviado pela Cyberlife É quase meio dia E estou à sua espera na esquadra Nesta cena aqui Muito corporativo Muito branco Azul Cinzas Né? Mas acho que encaixa bem Café frio Vestígios de cafeína Alma lá Ele já cá teve Um bonsai Donuts Não há esquadra de polícia sem donuts Já vamos ali àquele quadro Que parece-me ser mais importante Força especial de Rubrit De 2027 Portanto, ele era uma espécie de equipa de narcóticos A good boy Ele tem aqui uns quantos apontamentos Ele tem ali um a dizer Hustle Nice girl Ok Fósforos do Jimmy Bar do Jimmy Que é o bar onde a gente o foi buscar da outra vez Acho eu Pelos Caninos de São Bernardo É bom vê-lo de novo Estou a ficar mesmo cansado Quero acabar esta cena No meu gabinete Vai lá Vai lá que eu quero aqui ver outra coisa Eu acho que eu tinha aqui uma cena Tipo para reconstruir Não tinha Eu acho que eu tinha aqui Qualquer coisa para reconstruir Eu não fiz É melhor parares ou vais fazer merda É que me pareceu Pareceu-me que eu tinha aqui Qualquer coisa para reconstruir Não, não tenho Deixo o capítulo para depois Não, este Achas que o capítulo será muito grande Alguém sabe Podem-me dizer se este capítulo é muito grande Malta Ou se eu posso fazer as neiras Ou se paro por aqui Tenho à direita Tenho à direita tudo Pois, eu logo vi Parecia que tinha visto qualquer coisa Espera lá Ah, exatamente Ok, polícia de Detroit Desmantela a rede de traficantes De Rubrit Portanto, o gajo ficou conhecido Por causa de ter detido muita gente Promovido a tenente Mais de 50 deteções Portanto, o gajo era a mesma ganda bofia Apreensão recorde de Rubrit Ele é pura caça à droga Deixo para depois, malta Acabas agora Senão já te vais esquecer para amanhã Vais ter muita informação para ver É? Ok, então eu vou me seguir Por quem sabe, malta Está bem? Eu prefiro seguir-me por quem sabe Por quem está à par Porque se é para Se é para fazer muita coisa Que eu quero ter Se é para ficar bem à par